É o MC Matheus e o MC Foguinho, pai Alô DJ Dentão Eric Divulgações, tamo junto, pai No Mix Produções, tamo junto, parceiro Final de semana, só aventura, várias bebidas pra ela Brasar e te chamar pra minhas amiguinhas Que é pra ela desandar Indromassagem, cama, boxe e um sexo bem bolado E no final tu se apaixona depois dessa desandada Tu senta rebola, tu senta rebola Senta aqui, senta aqui, senta rebola O que é do jeito que cê gosta? Tu senta rebola, tu senta rebola Senta aqui, senta aqui, senta rebola O que é do jeito que cê gosta? Ou tem um whisky, bigu e ebu e champanhe pra estourar Então chega por desandem que nós mesmo vai gerar Ou tem morena, tem branquinha, tem ruvinha, sapequinha Então chama as coleguinha que a festa vai começar Tu senta rebola, tu senta rebola Senta aqui, senta aqui, senta rebola Vai! Vão quer do jeito que sês goste Vão senta rebola Quero do jeito que cês goste Senta rebola Vão quer do jeito que cês goste Vão quer do jeito que cês goste Final de semana, só aventura, várias bebidas pra ela Embrasar, então chama pra minhas amiguinhas Que é pra ela desandar Indromassagem, cama, boxe e um sexo bem bolado E no final tu se apaixona depois dessa desandada Senta rebola, tu senta rebola Senta aqui, senta aqui, senta rebola Senta rebola O que é do jeito que cê gosta Senta rebola, tu senta rebola Senta aqui, senta aqui Senta rebola, senta rebola O que é do jeito que cê gosta Ou tem um whisky, big, e apo e champanhe pra estourar Então chega pro desandar que nós mesmo vai gerar Ou tem morena, tem branquinha, tem ruvinha, sabequinha Então chama as coleguinha que a festa vai começar Senta rebola, senta rebola Senta aqui, senta aqui Senta rebola, senta rebola O que é do jeito que cê gosta Senta rebola, senta rebola Senta aqui, senta Ou senta rebola O que é do jeito que cê gosta Senta rebola, senta rebola Senta aqui, senta aqui Senta rebola, senta rebola O que é do jeito que cê gosta Senta rebola, senta rebola Senta aqui, senta aqui Senta rebola O que é do jeito que cê gosta